Muito feliz de estar fazendo este novo programa aqui no Esportes. Muito obrigado a vocês, que sem vocês não teria mais um programa. E obrigado a sua produção incrível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, que Deus proteja todos nós. Vamos lá para cima deles. Vamos lá. Um minuto do esporte. O novo programa está no ar. Gente, vamos falar do Palmeiras e do Jorge Wilserman, né? O Palmeiras vai vencer este jogo, na minha opinião. Vai vencer bem, porque o Jorge Wilserman é uma equipe que não tem cacife para vencer o Palmeiras. E o Palmeiras tem que ser cacife para vencer o Jorge Wilserman. Na minha opinião, tem uma equipe muito compacta, uma equipe entrosada. Uma equipe que se mostrou no mesmo futebol, que mostrou com o time do São Paulo, sábado. Para mim, ele ganha o jogo e ganha de goleada. Porque a equipe do Palmeiras é uma equipe ótima. Principalmente com o Dudu, que o Dudu é a peça-chave desse time. E para mim, deveria estar sendo convocado para a seleção, senhor Tite. Olha, capitão. Vamos lá. Então, vamos falar agora. Gente, já pensou se o Flamengo hoje ganha da Universidade Católica? Todo mundo vai ficar feliz, né? Pelo menos a massa flamenguista. Mas vai ter muito torcedor secando. Vamos lá. Então, gente, o Flamengo, para mim, vence esse jogo. Vence bem. Se mostrou no mesmo futebol que venceu o São Lourenço semana passada. Vence e cala a boca dos críticos. Na minha opinião, vence o Flamengo e vence os palpites agora. City e Mônaco. Só no pré... Vou dizer agora. City e Mônaco, vence City e passa City. Flamengo e Universidade Católica. Vence o time do Flamengo. Palmeiras e Jorge Wisterman. 2x0, Palmeiras. Obrigado, gente, pela audiência. Mas antes, eu quero falar mais. O Leicester. E a Chapecoense. Tem muita gente colocando na internet. Nem comentaram de vários vídeos. Leicester e Chape na final. Seria uma final legal, né? Mas eu acho difícil, gente. Mas o Leicester ontem venceu o 2x0, Sevilha. Ela é Champions. Ela é Champions. Que hoje tem aqui o pré-jogo de Mônaco e City. Não perca o maior, gente. A maior cobertura. Obrigado pela audiência aí, rapaz. Mas já pensou? Antes de terminar, já pensou? Um sinal analógico está perto de desligar. Já pensou? A sua TV sem os seus programas favoritos? Seria horroroso, né? Mas você pode continuar com a sua televisão antiga. É só para saber mais detalhes. Você só precisa colocar você na tvdigital.com.br E, gente, também você pode fazer sabe o quê? Você pode comprar um conversor digital e uma antena. Que aí sua televisão ficará com imagens e som muito mais limpos. Você na tvdigital.com.br Você na tvdigital.com.br